Estamos aqui com o Cerato 2003 Quando aciona o travamento ele dá um barulho nessa porta traseira Vamos abrir ela para ver o que é o defeito Temos aqui com a porta aberta Aqui vai um filipzinho aqui Parafuso filips Vamos soltar ele aqui Solto Aqui vai outro filips também E outro filips aqui embaixo Embaixo dessa capa aqui tem mais dois filips, um de cada lado Para tirar essa moldura aqui Tem que ir forçando ela ali com O ideal é usar uma espátula, alguma coisa de plástico para não marcar Não deixar nada Marcado aqui na volta Solta ali Ó As presilhas dele são Essas duas pretinhas aqui E tem que puxar ele com cuidado ali Para não quebrar, não danificar nada Aqui vai dois filips, ó Já deixei eles floxinhos aqui Vou tirar Já vou mostrar Já vou mostrar como é que ele sai fora aqui Tira os dois parafusos Ó Aqui ele tem as travinhas por trás Usa a espatulazinha para soltar ela Soltar E aqui agora É só puxar ele para cima aqui que ele sai Ó Aqui daí solta Só puxar essa Essa capinha Tira fora Ó Toda solta Só puxar ele para cima aqui ó Tá solto Tá solto Agora tem que soltar O pluguezinho do botão ali Deixa eu mostrar aqui O pluguezinho é só apertar Tá? Puxar Então aqui para tirar A trava Solta esse parafusinho Philips aqui ó Solta ele Desencaixa aqui também esses dois Aqui ele vai três Philips Que eu já tirei ele aqui Só deixei ele apontado ali para mostrar Aqui ele tem essa capa plástica aqui É só desencaixar aqui ó Ali E ali embaixo também tem um encaixezinho Para facilitar a saída da Dessa peça toda aqui ó É bom tirar que ele tem aqui a canaleta do vidro Já foi tirado aqui Assim Que ela fica nessa posição ali Uma porquinha 10 ali E aqui por baixo também Ali está o parafuso dela Daí ela sai tranquila aqui ó Essa peça aqui vem para cá E aqui ela sai na boa aqui E aqui ele vai essa capinha aqui Que vai na volta dele aqui Então foi tirado esse E aqui está a travinha Que está com um probleminha aquele O que acontece? Toda vez que aperta aqui dentro ele faz barulho Então dá para ver que o mecanismo dele está bem inteiro O defeito é aqui dentro ó Aqui dentro tem um motorzinho dele Ali tem um Tipo uma cremalheirazinha Com uma engrenagenzinha ali Ali dentro deve estar estragado Comido os dentinhos Por isso que fica fazendo esse barulho Então aqui o certo é trocar Se conseguir essa peça aqui Ou trocar ela inteira Com fechadura e tudo Então aqui está uma opção que dá para fazer Com uma trava universal Fixar ela aqui Esses dois fiozinhos vão ser ligados No fio original dele aqui Que vem 12 volts Essa travinha universal vem ligada aqui na Olha Na trava dele ali É uma opção Barata para o cliente Como ele não está conseguindo achar a trava original Fixar ela aqui agora está feito o carreto